Salve meus camaradinhas, eu sou o professor Giovanni Bernini e você está no canal História ao Quadrado. Um canal feito para você aprender história a partir de ícones, a partir de símbolos, transformando os principais fatos da história humana em pequenos desenhos. Se você já é inscrito, já deu seu like, se ainda não se inscreveu, então ative o sininho, se inscreva para não perder nenhum dos próximos vídeos. E hoje a gente continua na temática da República Velha ou Primeira República, que vai de 1889 até 1930, no entanto vamos iniciar uma série, a série que são das revoltas republicanas. Especificamente no vídeo de hoje a gente vai ver a luta dos trabalhadores, movimento operário na Primeira República. Então, está difícil? Quer que eu desenhe? Vamos então falar sobre o movimento operário na Primeira República, que tem na greve de 1917 o seu maior expoente e que é reflexo de um processo de urbanização e de industrialização do Brasil que ocorre neste período. Quais é o contexto e as causas deste movimento? Primeiramente, a situação insalubre dos trabalhadores urbanos. Os trabalhadores que estavam em indústrias ainda, em grande parte, em processo de regulamentação, indústrias essas que acabavam oferecendo sérios riscos à saúde do trabalhador devido à insalubridade. Temos também uma longa jornada de trabalho, também não há regulamentação da jornada de trabalho. Então, jornadas aí iria de 12 a 14 horas diárias. Também, isto não se refletia em salários, apesar da jornada de trabalho ser extensa, os salários dos operários eram muito baixos, mesmo porque não havia uma organização operária ainda para estabelecer uma base salarial. E, logicamente, também a ausência completa de direitos trabalhistas. Não tem uma regulamentação do trabalho industrial no Brasil. As influências que vão pautar o movimento operário brasileiro são influências vindas principalmente pelos imigrantes europeus na substituição da mão de obra escrava, muitos deles já com experiência operária na Europa. Então, eles vêm já com uma ideia de sindicatos e muito pautada na ideologia socialista, crescente na Europa neste momento, e no anarquismo também. Atuação, então, esses dois movimentos vão pautar o movimento operário. O movimento operário vai atuar inicialmente a partir da edição de jornais operários. Serão diversos jornais operários, principalmente na região sudeste do Brasil, chamando os operários para a União e demonstrando a situação de trabalho que era coletiva e não apenas um ou outro. Então, surgem também, a partir disso, os primeiros congressos operários que reuniam essa população, esses trabalhadores, para discussão de alternativas, discussão dos problemas. E esses congressos vão, então, conseguir implementar as primeiras greves. Lembrando que a greve geral de 1917 será a maior delas e servirá como exemplo e acabará se espalhando por todo o país. Principais consequências do movimento operário, essa atuação de união da classe trabalhadora urbana através de sua própria imprensa, dos congressos e das greves, vai acabar com que, primeiramente, haja uma forte repressão do Estado sobre esses movimentos. Inclusive, a greve será proibida, será considerada ilegal e, como havia muitos imigrantes no interior desses organismos, eles corriam o risco de serem deportados de volta aos seus países de origem. Mas, apesar desta repressão, o movimento operário inicia, então, as primeiras ligas operárias, criam as primeiras ligas operárias, que depois se tornarão os sindicatos. Ou seja, a união dos trabalhadores, demonstrando que todos eles juntos conseguem ter maior força para lutar contra o governo e contra os patrões. Como resultado, nós vamos ter a redução da jornada de trabalho, que foi uma das causas da criação do movimento operário. Redução da jornada de trabalho e também a regulamentação do trabalho noturno, do trabalho infantil e do trabalho para as mulheres. Então, o trabalho noturno terá aí uma certa regulamentação. E, por final, também o aumento dos salários dos trabalhadores urbanos. Então, o movimento operário, ele consegue estabelecer alguns paradigmas posteriores. É isso aí, meus camaradinhas. Então, a gente acabou de ver um pouquinho, resumidamente, o movimento operário da Primeira República, símbolo do século XX na questão trabalhista. Você que curtiu, dê o seu like. Lembrando que todo o material produzido aqui está disponível na descrição do vídeo e também no nosso site, que é o historialquadrado.com, gratuitos para você baixar, imprimir, colorir, desenhar, utilizar como quiser. Então, bora! Até a próxima! Valeu!